Olá, sejam bem-vindos ao Fala RP, o programa de relações públicas do Web TV Faixa. E hoje o nosso assunto é a comunicação institucional. Com o nosso entrevistado de hoje, Manuel Marcondes Neto, que é diretor-presidente do Observatório de Comunicação Institucional. Marcondes, muito obrigado pela sua presença aqui na Fala RP. Eu agradeço, Rafael. E vamos começar com as perguntas. Marcondes, você já tem mais de 30 anos de experiência em relações públicas. Fala um pouco para a gente a sua trajetória nessa carreira e como você observa a mudança de perfil das relações públicas ao longo do tempo. Bem, eu ainda na faculdade escolhi ser divulgador de artistas. A nossa atividade tem essa veia inicial de publicity, de divulgação. Então, eu queria ser assessor de artista e trabalhar com artes, trabalhar com cultura. Então, eu ainda na faculdade postulei uma vaga na Secretaria de Cultura para uma bolsa que era em conjunto com a UERJ. Ganhei, fiquei um ano depois de formado no Departamento Cultural da UERJ, trabalhando com isso, com produção cultural. E, de fato, escolhi esse caminho para o exercício de relações públicas. Ser divulgador de artistas, comecei com artes visuais, depois música, teatro, comecei no infantil, depois fiz adulto, produzi orquestra, depois produzi espetáculos de poesia, lançamento de livro. Enfim, é um grande mercado para a RP. E eu tenho sido um divulgador dessa ideia. Depois, eu escolhi esse tema no meu doutorado. E fiz a primeira tese sobre marketing cultural. Quer dizer, postulando um primeiro conceito dessa atividade. E a Margarida Cunch, em 1986, na dissertação de mestrado dela, incluiu o marketing cultural lá no mix de comunicação integrada. E isso me motivou a fazer com ela, sobre orientação dela, na USP, o meu doutorado. E isso aconteceu. Também tem um site que eu edito, que é o Marketing e Cultura Comunhão de Bens. E agora, recentemente, esse ano, eu concluí o meu pós-doutorado, ainda nessa área, com a tese Marketing para as Artes. Então, é um assunto que me pegou lá no início, ainda dentro da faculdade, e não me deixa. Eu até já quis deixá-lo para tocar outras iniciativas. Consegui fazê-lo. Mas a área de cultura não me deixa. Então, eu continuo pesquisando, continuo atualizando o site nesse campo. Você considera que a empresa tem um entendimento, claro, sobre a área de comunicação institucional e o papel que o ERP pode exercer nessa função? Se não, como demonstrar essa importância para as empresas? São dois problemas aí. E a resposta é não para os dois. Quer dizer, não há ainda uma perfeita consciência, uma grande consciência da importância da comunicação institucional. Estou falando de Brasil, embora seja crescente. Isso está mudando. E relacionar isso à ERP, na cabeça de quem contrata, é zero. Infelizmente. Então, temos ainda muito caminho a percorrer, e que eu acho que é o caminho que a gente devia seguir, de mostrar para os gestores esse viés nosso. Dizer, ó, eu sou ERP e não sei fazer só divulgação, não sei fazer só evento, não sei fazer só o house organ. Eu sei cuidar da sua comunicação institucional, que é ponto alto da sua governança. Esse discurso não está ainda na boca dos nossos mais jovens ERPs. As faculdades não têm focado muito nessa cadeira. Por isso, inclusive, que a gente fez o esforço, quatro ERPs, de criar o Observatório da Comunicação Institucional para chamar atenção para isso. O que é o centro da nossa legislação, se a gente não for falar de formação, for olhar só o aspecto legal da nossa atividade, o que está na lei? Informação de caráter institucional. Isso é nosso. E isso a gente precisa defender com muito mais garra, acho eu, e difundir essa ideia junto a quem nos contrata. Você poderia falar um pouco mais sobre o Observatório da Comunicação Institucional e quando e por que ele foi criado? Eu passei, quer dizer, eu acho que é uma coisa que muita gente devia considerar, sobretudo professores, pelo órgão de classe, pelo Conselho Regional de Profissionais de ERP, aqui o Correio P1, no Rio de Janeiro. São três anos, você fica lá três anos voluntário trabalhando pela profissão nessa instância legal, regulamentar, reguladora, vamos dizer assim. E isso foi muito rico, como experiência pessoal, esse período. Aí quando chega no final, todo mundo vem falar em reeleição. Ah, fica de novo, fica mais um mandato. Não para mim, para os 14 da chapa. Nós não quisemos concorrer à reeleição. Nós achamos que devia haver uma renovação. Mas quatro de nós pensamos assim, o que a gente pode fazer pela profissão, saindo daqui, do Conselho? Criar uma entidade nova. E aí nós então resolvemos empreender uma ONG, uma ONG, uma sociedade educativa, no nosso caso, sem fins econômicos, para brigar pelas especialidades e pelas especificidades da nossa formação. E isso começou aqui, na faixa. O nosso Roadshow começou no dia 26 de setembro de 2013, quer dizer, que é o dia interamericano de relações públicas. Então nós já estamos aí no nosso quinto ano, porque a gente foi criado um pouquinho antes, em fevereiro daquele ano, de 2013, batalhando aí pela área. E convido a todos, professores, estudiosos, estudantes, que venham para o observatório, porque o caminho associativo é o caminho do primeiro mundo. O primeiro mundo tem causas, e elas dão certo, elas acontecem, porque as pessoas se juntam, se reúnem e brigam por o que acreditam. Então a minha conclamação sempre, a oportunidade que eu tenho de dizê-lo, é vir para o OCI, que é o apelido do observatório, que a gente vai estar lá de braços abertos para crescer. Como você avalia as políticas de comunicação institucional das empresas? Já que surgiu essa toda a ideia do observatório, então qual é a sua avaliação sobre as políticas de comunicação institucional das empresas? Bom, se vocês fizerem uma visita ao portal, observatóriodacomunicacau.org.br, vocês vão ver lá postagens curtas. Nós fazemos análises, clipping, agenda, artigos e colunas. Vocês vão ver postagens curtas, provocativas. Tivemos agora recentemente uma crise envolvendo o Santander. A gente aborda. Tem uma crise envolvendo o Uber. A gente aborda. Então, a nossa intenção, quando criamos o observatório, foi de que ele fosse usado em sala de aula. Quer dizer, pelo professor, sobretudo nas cadeiras de ética, legislação e direito da comunicação. Por quê? Porque às vezes falta material para discutir esses temas. Então, você com um portal sendo atualizado semanalmente, toda semana tem coisa nova, o professor pode entrar no portal, todo mundo no seu smartphone, olha, tem esse assunto aqui, vamos debater. Então, a gente aborda o assunto comunicação institucional e a verificação é. Ainda é um assunto que as empresas não sabem se colocam no marketing, se colocam na ouvidoria, se colocam com advogado, relações institucionais. Lá no passado, lá fora, a gente falava em public affairs, quer dizer, as questões que envolvem o público. Olha, é um assunto da maior importância presentíssimo, atualíssimo, para o qual a gente deve voltar as nossas atenções. É claro que existem eventos, existe assessoria de comunicação, existem todas as outras vertentes, pesquisa de opinião, que a graduação privilegia. Mas a comunicação institucional, especificamente focada, é um grande mercado para o qual a gente ainda não está respondendo à altura, na minha opinião. Atualmente, com as redes sociais, as empresas lidam com um grande fluxo de informação, ora positiva, ora negativa. Como a organização pode administrar quando essas notícias são negativas e afetam sua reputação ou seu negócio? Relações públicas, para muita gente boa ainda hoje, é sinônimo de gestão de crise. Só se chama o RP na hora do incêndio. Isso ainda acontece no Brasil. Só que quem faz esse trabalho não somos nós, são jornalistas em desvio de função, fazendo a tal da assessoria de imprensa, que só existe no Brasil. É a Marjada Boticaba. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Em todo lugar do mundo é Public Relations que faz isso. Aqui temos esse desvio. E eu não tenho nenhuma inveja disso, porque ficar contendo a imprensa, trabalhando para não sair a matéria ruim, não é a minha praia. Eu acho que a gente tem que evitar a notícia ruim. O RP atua preventivamente. E tem uma outra coisa que eu digo sempre. Em tempos de internet e redes sociais, as organizações simplesmente resolveram se relacionar e ir em público. Então, relações públicas é a formação, a atividade. profissional. É o pé da letra, sim. Exatamente. Então, eu acho que, ainda mais com o fenômeno das fake news, com o fenômeno do burburinho, que a internet sempre existiu burburinho, sempre existiu rumor, sempre existiu boato. Só que com a internet, isso se alastra muito mais rapidamente. Se você não estiver trabalhando preventivamente, não adianta você ter o melhor assessor de imprensa para cuidar da sua crise, porque a imprensa correta, ela não devia dar bola para isso. Ela tinha que dar a notícia. Então, eu não vou por esse caminho, não brigo mais por essa questão de assessoria de imprensa. Na minha tese de relações públicas plenas, que eu chamo, que é o meu site, rrpp.com.br, a gente tem muito mais outra coisa para cuidar do que de assessoria e de gestão de crise. Mas a gente pode falar isso mais adiante. Marcondes, você teve como inspiração profissionais renomados para correlacionar o conceito de comunicação integrada e os quatro R's, que são reconhecimento, relacionamento, relevância e reputação. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? A nossa gestão no Coaherp foi uma coisa tão iluminada, porque nós éramos 14 e 12 eram professores. Então, as nossas reuniões pareciam reuniões de departamento. A gente falava muito de faculdade, de conhecimento, de pesquisa. Nós tínhamos a nossa gestão, a Maria Helena, a Ricardo Benevides, Cláudio Cotrim, entre o Renato Mela, Alexandre Coimbra, Heloísa Reis, quer dizer, se eu estou deixando de citar alguém, é porque são 14 nomes, mas eram reuniões deliciosas. E quando surgiu a questão do MEC com as novas diretrizes curriculares nacionais, o MEC pediu sugestões ao mercado. E o Coaherp 1 resolveu enviar um documento para Brasília. Então, nós começamos a conversar sobre como se deveria formar o RP para essa contribuição. Então, a gente começou a pensar fora da caixa, fora daquelas disciplinas conhecidas, fora daqueles currículos que nós já conhecíamos muito, e começamos a pensar em eixos, eixos temáticos, eixos programáticos diferenciados. E aí, nessa batalha, eu era o sistematizador da equipe, por isso eu digo que os 4Rs não é um composto meu, é um composto que foi construído coletivamente. Eu tenho aqui o livro, reconhecimento, relacionamento, relevância e reputação, isso aqui é um trevo, e o trevo de 4 folhas já foi símbolo de RP antes do golfinho. Esse composto, como está aqui explicitado, ele explode em 4 táticas para cada R e 2 estratégias para cada R. São 24 disciplinas, por isso que eu disse que divulgação e assessoria em crise são só duas, as outras 22 a gente tem que cuidar bem, porque ninguém cuida direito, e com foco na transparência, que isso foi a novidade dessa edição aqui, colocar a transparência no centro da figura, isso é novo. Então, esse composto, ele vem sendo construído desde 2010, de relações públicas plenas, e isso, então, tem o concurso de todos esses nomes que eu falei aqui e mais outras pessoas. Depois fizemos uma pesquisa de campo com 100 executivos, esses 4 R's não saíram da minha cabeça, saíram dessa pesquisa, por isso que é um conhecimento disponível, vivo, crescendo ainda para o nosso campo. É uma proposta de visão para o nosso campo e uma proposta também de venda. Como é que a gente vende o nosso trabalho? Como a gente diz assim, eu sei fazer o jornal interno, eu sei fazer pesquisa de opinião, eu sei fazer evento, esse profissional, o Roberto Porto Simões, que é um grande guru meu, falava, esse é o profissional tarefeiro, vamos dar um passo atrás e ser o estrategista. Então, em vez de a gente dizer que oferece isso e aquilo, vamos perguntar para o gestor, você tem problema de relacionamento? Você tem problema de ser reconhecido? Qual é a sua relevância no mercado? E a sua reputação? Isso são coisas que todo mundo sabe que precisa. Todo mundo precisa de relações públicas, é parecido com todo mundo precisa de um relações públicas. mas antes de reconhecerem que precisam de nós, as pessoas que não sabem que a gente existe, já sabem que precisam de reconhecimento, relacionamento, relevância, reputação. Se a gente se apresenta como as pessoas que sabem atuar nessas questões, não vai faltar emprego para ninguém em RP. Bom, cultura geral, essa coisa do holístico, que a gente olha o holístico, como está na figura ali, a gente olha a organização de todos os aspectos, isso vale para a formação, você tem que ler de tudo. Então, aproveitar muito as disciplinas do ciclo de teoria da comunicação, conhecer muito antropologia, conhecer muito sociologia, ler muito Zygmunt Bauman, que está lá na caixinha da sociologia, mas para mim é um filósofo. Não deixar de ler Humberto Eco, porque ele não ficou velho, é um clássico. Pierre Lévy, entrar um pouco pela questão da educação, a gente precisa educar o nosso chefe para o que a gente pode fazer por ele, a gente tem que dar e aconselhar. Nós somos uma profissão eminentemente liberal, não é para emprego, é para ser consultor, porque na hora que você dá um conselho e o camarada não segue, você diz assim, um abraço. Se você for empregado, o cara não faz o que você sugeriu, você fica o cara de tacho, depois vai defendê-lo de uma crise que você disse, vai acontecer. Então, o perfil liberal da profissão de RP, ele é uma coisa preciosa, preciosa, então a gente não deve perder, então o empreendedorismo entra como importante via para você ir trabalhar. Você vai atender o seu bairro, sua tia, começa no negócio que você vai dar conselho, começa ganhando pouco, não é? Porque você vai criar o seu espaço no mercado, porque hoje está com difícil emprego em todas as áreas, não é? Há um encolhimento do mercado de trabalho, as empresas se fundem, os estados encolhem, como é que fica? Então, a dica que eu, primeira é, conhecimento, 360 graus, e duas coisas, terceiro setor, quer dizer, não é nem empresa, nem governo, são as, as causas públicas, precisam de RP, e a pessoa física, que é o mercado, o grande mercado dos Estados Unidos, atender a pessoa física, atender o médico, atender o veterinário, atender o artista, atender o atleta, atender o executivo que quer aparecer com seu conhecimento e publicar um livro, isso é o futuro, na minha opinião, a gente vive ouvindo falar que a gente tem instituições fortes no Brasil, estão funcionando, a gente ouve isso toda hora, as instituições fortes que estão funcionando são as do Estado, nós somos fracos de instituições da cidadania, como o OCI, como o Mata Atlântica, como a Sociedade Protetora dos Animais, quer dizer, as pessoas precisam se organizar por causas, e essas causas são o mercado melhor para o nosso exercício profissional, então, terceiro setor e a pessoa física. Marcones, agora estamos chegando ao fim da entrevista, você gostaria de comentar sobre algum assunto que ficou de fora do bate-papo, falar sobre algum professor que te inspirou, algum ponto relevante? Ah, meus professores são minhas, eu tive muita sorte, eu tive grandes professores, o que eu destaco sempre é o Manuel Maria de Vasconcelos, tem uma sala aqui na faixa com o nome dele, a sala 32, Hebert Babosa de Moura, Roberto Fonseca Vieira, Arthur Machado, Nuno Veloso, é uma fila de gente que eu gosto de lembrar. Como recado final, quer dizer, eu mostrei aqui o livro, isso aqui é a tese minha de exportação da nossa área, The Business of Transparency, ou seja, a transparência é o negócio das relações públicas, tanto se fala em transparência, falta de transparência, o nosso exercício pleno é o exercício que leva à transparência. Então, eu estou brigando agora por essa tese, esse livro ainda não foi lançado, estou falando da primeira vez aqui, foi lançado em português em 2015, mas ele ainda não tinha nessa figura transparência no centro, para vocês verem como o composto, como o conhecimento é construção. Então, em 2016 o observatório adotou a transparência como causa, além da comunicação pública, e é nisso que eu estou me lançando nos últimos dois anos, trabalhando para que a gente fortaleça a nossa presença na governança, cuidando de um dos seus pilares, a transparência. Marconte, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu que agradeço, a faixa é a casa das relações públicas, então eu estou muito feliz de estar aqui falando com você. E obrigado você que nos acompanhou até aqui, até o próximo programa, valeu pessoal! tchau! 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 Tchau!